Nós estamos há já 17 anos com a loja Cantinho do Bebê, há 3 anos inauguramos em Coromandel, temos também a loja em Coromandel e agora estamos com a loja online para a melhor comodidade dos nossos clientes. Eu quero agradecer a parceria desses anos todos, né? E a gente buscando sempre inovação, qualidade, produtos diferenciados para os nossos clientes. Sim, tivemos hoje o sorteio, nós fizemos no Natal, o sorteio do Natal, com 10 vale-compras de 100 reais, nós sorteamos hoje 10 clientes que foram contemplados. Gratidão mesmo, agradecer a parceria, a todos os meus colaboradores, primeiro a Deus, né? Que está sempre em comando de tudo, né? E assim a gente segue firme, buscando atender nossos clientes com respeito, qualidade e inovação.